Segue o pique Aê DG Mais um hein O japa Ela convocou o bonde que hoje vai descer pra pista Ela é seu dom de brincadeira É o bonde das terroristas Terroristas Eu viajei Nesse teu rebolado Eu viajei Nesse teu rebolado Aê DG No grave ela vai em cima No pique ela vai embaixo No grave ela vai em cima No pique ela vai embaixo No pique ela vai embaixo No grave ela vai em cima No pique ela vai embaixo Aê DG Acelera esse bagulho aí Vai jogando essa potranca Pois maloca grita Vai jogando essa potranca Pois maloca grita Vai jogando essa potranca Pois maloca grita Oi Eita todo mundo descontrolado Curtindo o fã do Japinha né Fora da zona de conforto hein Ela convocou o bonde que hoje vai descer pra pista Elas não tão de brincadeira Elas não tão de brincadeira É o bonde das terroristas Terroristas Oh Eu viajei Nesse teu rebolado Eu viajei Nesse teu rebolado Aê DG Pipitão vai No grave ela vai em cima No pique ela vai embaixo No pique ela vai embaixo No pique ela vai embaixo No grave ela vai em cima No pique ela vai embaixo Aê DG Acelera esse bagulho aí Vai Dum 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 Vai jogando essa potranca Pois maloca grita Dum 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 Vai jogando essa potranca Pois maloca grita Dum 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 Vai jogando essa potranca Pois maloca grita Aê DG Tá todo mundo descontrolado Curtindo o som do Japinha né Fora da zona de conforto hein E o Doxa Doxa É foda Pedrinho do Charme Chama Chama Todas meninas safadas Chega a te ver e o pachama Todas suas amigas Que eu só volto de manhã É o Toshi e o Pedrinho Que tá mandando pra elas E quando se chapar Tem pra tu e tem pra ela E quando se chapar Tem pra tu e tem pra ela Desce aqui de perna aberta Quicando com tua colega Desce aqui de perna aberta Sentando com tua colega Desce aqui de perna aberta Quicando com tua colega E quando se chapar Tem pra tu e tem pra ela Vai Tu-tu-tu-tu-tu Vai Tu-tu-tu-tu-tu Vai descendo bem gostoso Empinando esse bumbum Vai Tu-tu-tu-tu-tu Vai Tu-tu-tu-tu-tu Vai descendo bem gostoso Empinando esse bumbum Vai Bumbum Vai Bumbum Vai Todas meninas safadas chegam a te ver e o pá Chama todas suas amigas que eu só volto de manhã É o Toshi e o Pedrinho que tá mandando pra elas E quando se chapar, tem pra tu ir ter pra ela E quando se chapar, tem pra tu ir ter pra ela Desce aqui de perna aberta, quicando com tua colega Desce aqui de perna aberta, sentando com tua colega Desce aqui de perna aberta, quicando com tua colega E quando se chapar, tem pra tu ir ter pra ela Vai tutututu, vai tutututu, vai descendo bem gostoso, empinando esse bumbum Vai tutututu, vai tutututu, vai tutututu, vai descendo bem gostoso, empinando esse bumbum No beat, batidão estrona Quero, nem, quem da B Mas eu já tava na intenção quando ela falou assim Jim, 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 pode ir pra cima de mim Jim, 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 pode ir pra cima de mim Já que você tá pedindo, então vamos fazer assim Fica de mim, fica de mim, fica de mim, fica de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Eu já peguei, eu já comi, igual a tu, eu não vou assumir Eu já peguei, eu já comi, igual a tu, eu não vou assumir Mais um nome, vem se embate e dá Nome antes, vem do meu lugar Mas eu já tava na intenção quando ela falou assim Jim, 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 pode ir pra cima de mim Jim, 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 pode ir pra cima de mim Já que você tá pedindo, então vamos fazer assim Fica de mim, fica de mim, fica de mim, fica de mim, fica de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Eu já peguei, eu já comi, igual a tu, eu não vou assumir Eu já peguei, eu já comi, igual a tu, eu não vou assumir Estúdio, criado digital Quero mandar um alôzinho para a galera da Vila Teimosa Aquele abraço! Aquele abraço!